Friedrich Mertz, crítico de Angela Merkel, pode ser o próximo líder da CDU. Mertz, de 62 anos e também considerado bastante conservador, junta-se a outros dois candidatos que já formalizaram a participação na corrida. O candidato à presidência do partido diz que a CDU precisa de um novo começo e de uma nova mudança, e de um debate político voltado para o futuro e que, para isso, a CDU deve definir a sua identidade. Angela Merkel é chefe do governo alemão há 13 anos e líder da CDU há 18. Anunciou na segunda-feira a intenção de não se recandidatar à liderança do partido. Mertz acrescentou ainda que Merkel merece maior respeito e gratidão pelos 18 anos de trabalho como líder do partido, que não é nenhum segredo, que nem sempre concordou com as suas decisões, mas que Angela Merkel merece respeito e reconhecimento. A chanceler alemã não é candidata à liderança do partido, mas afirma que se mantém na chefia do governo alemão até ao final do atual mandato em 2021. O novo líder da CDU vai ser escolhido no Congresso previsto para os dias 7 e 8 de dezembro, na cidade alemã de Hamburgo. Aplausos Aplausos Aplausos